Hi guys, what's up? Professor Daniel Pondé do canal Inglês no Teclado com mais uma dica de inglês para quem quer turbinar o seu inglês de verdade. Na aula passada eu prometi gravar a continuação sobre a temática do posicionamento de adverbios em inglês. Então é importante você assistir o vídeo anterior em que eu introduzi, eu comecei o assunto posicionamento de adverbios em inglês. Esse é um novo vídeo em que eu vou dar continuidade ao vídeo de número um, combinado? Então se você ainda não tiver assistido o vídeo anterior, eu sugiro que você o faça para que não fique perdido quanto a essa explicação, combinado? Na vídeo aula passada eu iniciei, portanto, a explicação sobre como posicionar os adverbios dentre uma série de palavras. A gente sabe que a gente não utiliza os adverbios de maneira solta. Ele ocorre na presença de outras palavras. Então a gente tinha, por exemplo, um substantivo, até mesmo um verbo. E aí a gente ficava estudando como encaixar, qual seria a ordem para posicionar esse adverbio dentre outras palavras. Dando continuidade àquela temática, agora a gente vai falar sobre como posicionar adverbios de grau em inglês. Olha, existem diversos exemplos de adverbios de grau em inglês. Nesse vídeo eu vou citar apenas alguns exemplos para que você também possa ampliar o seu portfólio de vocabulário da língua inglesa. O primeiro adverbio que a gente tem como exemplo é only, only. É um exemplo de adverb of degree ou adverbio de grau. Você também tem outro exemplo que é a palavra just, just. E outro exemplo de adverbio de grau é a palavra enough, enough. Se você estivesse perguntando, mas quais são os sentidos dessas palavras? A gente já vai aprender. A gente vai aprender com base nos exemplos que eu vou citar aqui para vocês. Vamos começar então pela palavra only. A palavra only pode ser posicionada em diferentes locais ao longo de uma frase, como você vai notar. E o interessante é que quando você posiciona a palavra only em certo local ou depois em outro local, vai notar que o sentido da frase é alterado. Sim, essa é uma característica muito peculiar da palavra only, em que a gente posiciona essa palavra e ela pode modificar o sentido de um verbo, de um pedaço da frase, de um substantivo, como você vai notar nos seguintes exemplos. Posso dizer que uma pessoa chamada Bob, ela tinha apenas quatro cadeiras. Essa pessoa chamada Bob tinha apenas quatro cadeiras. Em inglês fica assim. Bob had only four chairs. Bob had only four chairs. Então veja que eu disse Bob, que é o sujeito meu personagem e identifiquei. Na sequência eu utilizei o verbo ter no passado, tinha, que é had. E depois eu posicionei o adverbio only após o verbo had ou have. Então não é que a palavra only somente pode ser posicionada após um verbo, nesse caso have ou had no passado. Não, não é isso que eu estou dizendo. É que nesse caso eu estou dizendo que ele tinha apenas quatro cadeiras. É bem parecido com a estrutura que a gente coloca aqui, que a gente utiliza na língua portuguesa, não é mesmo? A gente diz o Bob ou ele tinha apenas quatro cadeiras. Em inglês é bem parecido. Eu disse Bob had e aí eu digo o que é que ele tinha? Bob had only ou apenas four chairs, quatro cadeiras. Então eu disse que Bob tinha algo, mas aí eu limitei a quantidade desse algo. Quando eu especifiquei o número, quatro, quatro cadeiras. Bob had only four chairs. Agora veja um exemplo em que eu posiciono a palavra only, que é um exemplo de adverbo de grau ou até mesmo quantidade, como a gente diz em inglês. Anteriormente ao verbo. Antes a gente posicionou only após o verbo have. Nesse novo exemplo, eu vou posicionar a palavra, o adverbo only, anteriormente ao meu verbo. Veja o seguinte exemplo. Bob only lent the umbrella. Bob only lent the umbrella. Então eu estou falando que o Bob simplesmente emprestou o guarda-chuva. O que eu estou dizendo é que se ele simplesmente emprestou o guarda-chuva é porque ele não deu esse guarda-chuva para ninguém. Ele não vendeu, por exemplo. Ele não alinhou esse guarda-chuva. Estou dizendo que ele simplesmente emprestou. Ou seja, mais para frente, no futuro em algum momento, ele vai estar com esse guarda-chuva novamente. Então note que nesse caso eu inseri a palavra only antes do verbo lend, que significa emprestar. No passado é lent. Veja que nesse caso em comparação com o exemplo anterior, eu posicionei a palavra only antes do verbo. No exemplo anterior, a gente tinha posicionado a palavra only após o verbo. Por quê? Porque lá atrás, quando eu posicionava a palavra only após o verbo, eu estava o quê? Limitando a quantidade de cadeiras. Então a palavra only atuava sobre aquele pequeno trecho em que eu especificava o número de cadeiras. Neste caso, eu estou fazendo o quê? Estou limitando, ou estou melhor dizendo, qualificando a ação do Bob? Dizendo que o que ele fez foi simplesmente emprestar o guarda-chuva. Então nesse caso, como eu qualifiquei a ação dele no sentido de restringir e falar, olha, ele só fez isso. Não fez mais do que isso. Fez apenas isso. Então nesse caso, eu optei por posicionar a palavra only antes do verbo lend, que exprimiu o sentido de emprestar. O exemplo foi Bob only lent the umbrella. O Bob simplesmente, e aí eu digo o que ele fez, eu qualifico essa ação, emprestou o guarda-chuva. O Bob simplesmente emprestou o guarda-chuva. Mas a palavra only também pode aparecer ao final da frase. Isso mesmo, eu posso posicionar determinadas palavras e ao final colocar a palavra only, despejar a palavra only. Veja o exemplo. Bob gave the pen to me only. Compara as seguintes frases. Bob gave the pen to me. Eu disse, o Bob entregou a caneta para mim. Veja novamente. O Bob entregou a caneta para mim. Então quando eu digo em inglês, Bob gave the pen to me, estou dizendo que o Bob entregou a caneta para mim. Agora, quando eu digo o Bob entregou a caneta para mim, eu não estou excluindo aqui a possibilidade de ele ter entregue essa caneta também para outras pessoas. Por quê? Porque dizer que ele entregou a caneta para mim não significa que foi só para mim. Agora, quando eu embuto a palavra only ao final, eu restringe o grupo de pessoas no sentido de que ele entregou a caneta somente para uma pessoa. Quem foi essa pessoa? Ora, eu disse para mim. Em inglês fica assim. Bob gave the pen to me only. Aí sim, quando eu digo only, significa que ele entregou a caneta apenas para quem? Apenas a mim. Então, apesar da gente dizer apenas para mim ou somente para mim, etc., em inglês é comum a gente posicionar a palavra only também ao final da nossa frase. Como nesse exemplo que eu citei. Quando eu não incluí a palavra only, ele poderia ter entregue a caneta para mim, para uma pessoa chamada Mary, para uma pessoa chamada Samantha também. Mas, quando eu incluí a palavra only ao final da frase, eu restringi as hipóteses, as possibilidades. Ou seja, o único receptor, o único receptor dessa caneta foi quem? Fui eu. Bob gave the pen to me only. Vamos aqui comparar mais dois exemplos em que eu empregue a palavra only. Eu digo o seguinte em inglês. Mary can only speak. Mary can only speak. E aí você pode estar se perguntando, qual é o sentido dessa frase, professor? Veja bem, quando eu digo Mary can only, eu estou dizendo a Maria só consegue. A Maria só consegue. E aí eu digo o quê? Speak. Falar. A Maria só consegue o quê? Falar. Mary can. Can o quê? Only speak. Então, quando eu digo que a Mary só consegue falar, é porque eu posso estar tratando aqui de uma criança, por exemplo. Ela não consegue escrever, ela não consegue ler. São possibilidades no inglês. Então, o que eu estou fazendo aqui é o quê? É restringindo as habilidades dessa pessoa, no sentido de que ela só consegue falar, ela não consegue, por exemplo, ler ou escrever. Por quê? Porque uma criança ainda não desenvolveu essas outras habilidades. Então, eu disse, Mary can only speak. Mary can only speak. É claro, pessoal, que isso também envolve a questão do contexto. Aqui eu estou dando contexto para vocês, como se estivesse aqui conversando com outra pessoa e falando ali das habilidades dessa criança, porque ela ainda está no caminho, está ainda desenvolvendo outras novas habilidades. Estou aqui citando contexto. Agora, também posso adicionar a palavra only ao final dessa frase para explicar que ela não consegue fazer mais nada, ela não consegue fazer mais nada, além de simplesmente falar. Ora, o que eu quis dizer naquele outro exemplo é que a pessoa, a criança, ela pode falar, escrever e ler. Como se ela estivesse na escola, uma criança pequena. Ali eu tinha o contexto da escola, do aprendizado, e que ela poderia ler, falar e escrever, mas ela só conseguia falar. Agora, eu estou citando, dentre qualquer outra possibilidade, qualquer outro tipo de habilidade, quando eu digo em inglês, Mary can speak only. Então, aqui nós já temos algo mais abrangente. Eu não estou tratando ainda daquelas habilidades clássicas da escola, no contexto da escola, de uma criança que ainda está desenvolvendo ali competências. Aqui estou falando o quê? De uma forma geral, em relação a qualquer outra atividade. Ela não consegue cozinhar, não consegue passar roupa, não consegue lavar, e coisas do tipo. Então, eu disse em inglês, Mary can speak only. Mary can speak only. E aí, você deve estar se perguntando, mas qual seria aqui a tradução, né? Mais apropriada para esse tipo de situação, para esse tipo de frase. Ora, você poderia pensar em algo como, a Maria só consegue falar e nada mais. A Maria só consegue falar e nada mais. Então, em português, a gente diz em nada mais, né? Para complementar aqui o sentido da frase. Em inglês, a gente simplesmente posiciona a palavra only ao final. A palavra just é outro exemplo interessante. Por quê? Porque ela deve ser posicionada anteriormente àquela palavra que ela qualifica. Então, just, ela é posicionada anteriormente à palavra que ela qualifica. Então, em uma frase, é interessante você tentar avaliar em qual palavra ela está surtindo efeito. Just foi posicionada aqui. Qual é a palavra que vem na sequência? Então, é interessante você analisar cada frase para saber qual é o sentido que just está embutindo no vocábulo ou na palavra subsequente. Suponhamos que eu esteja em uma loja e aí o vendedor está insistindo para eu comprar dois microfones. Ele está ali insistindo, compre esse, esse, esse que é bom para você utilizar nesse contexto. Este outro microfone, cara, o cliente, é bom para você usar naquele outro contexto. E aí eu quero dizer para ele, cara, só vou comprar um. Eu apenas vou comprar um microfone. Eu posso dizer em inglês, I'll just buy one. I'll just buy one. Então, eu só vou comprar um. Ou seja, apenas um microfone, não vou comprar os dois. Então, eu estou dando aqui para ele qual vai ser a minha reação em face dessa oferta que ele me fez de comprar os dois microfones. Eu digo que eu vou comprar, mas eu só vou comprar um desses microfones. I will just buy one. Ou I'll just buy one. One o quê? Microfone. Foi o que eu tinha dito agora há pouco. Vamos comparar aqui dois exemplos para você notar como a mudança do posicionamento de just pode embutir sentidos completamente diferentes em sua frase. Vamos imaginar um contexto, uma situação em que eu esteja fazendo negócios com a pessoa. E aí, para a gente fechar esse negócio, para a gente formalizar esse negócio, essa contratação, por exemplo, basta que ele assine um determinado documento. E aí eu entrego para ele, mostro para ele um documento e aí digo para ele o meu contrato, por exemplo. Digo o seguinte em inglês. Com o sentido de basta assinar aqui, basta assinar aqui. Agora, caso eu queira mostrar para ele que ele simplesmente deve assinar em um único local e não em mais de um local, eu posso dizer para ele Sign just here. Nesse caso, estou dizendo para ele assine aqui, aqui apenas, assine aqui apenas e não em outro local deste contrato. Just sign here e sign just here. Vamos ver o seguinte exemplo em que eu digo em inglês. You are correct. Com o sentido de você está certo. You are correct. Agora eu posso embutir um adverbo e dizer o seguinte. You are absolutely correct. You are absolutely correct. Eu estou dizendo aqui que você está mais do que certo. Você está certo 100%. A gente pode até pensar em inglês. Você está absolutamente correto, né? Você tem toda a razão. Então, eu digo absolutely, que é o quê? Um advérbio. E aí eu disse correct, que é um adjetivo. Correto ou certo? You are absolutely correct. Como eu disse, eu posicionei um advérbio de grau antes de um adjetivo. Porém, esta regra não é absoluta. Devo citar aqui o caso do advérbio enough. Enough. Que contém o sentido de suficiente. Então, no caso de enough, o que a gente vai fazer é posicionar essa palavra, que é um advérbio de grau, após o adjetivo. Isso mesmo. Diferentemente daquele outro exemplo que a gente acabou de aprender aqui, no caso de enough, a gente vai posicionar essa palavra, que é um advérbio de grau, após o adjetivo. Veja os seguintes exemplos. Bob is tall enough to reach the fan. Então, eu estou aqui com um amigo e estou tentando, junto com esse amigo, pegar um ventilador que está no topo do armário. Nós não estamos conseguindo alcançar esse ventilador. Nós não temos altura suficiente ou necessária para alcançar o ventilador que está no topo do armário. Porém, o Bob, ele sim, ele tem o quê? Uma altura suficiente para alcançar esse ventilador. Então, ele é alto o suficiente para alcançar o ventilador. Eu digo em inglês, Bob is tall enough. O Bob é alto o suficiente. Mas alto o suficiente para quê? E aí, eu complemento a minha frase. To reach the fan. Para alcançar o ventilador. Bob is tall enough to reach the fan. Então, veja que eu disse tall enough. Tall é o adjetivo. Enough é o advérbio. Então, o advérbio enough está qualificando tall, mas ele está vindo após o adjetivo tall, porque essa é uma característica do advérbio enough, que é um exemplo de adverb of degree, ou advérbio de grau ou quantidade. Eu posso ir com o corretor verificar uma casa, porque estou interessado em mudar de casa. Eu e minha família, tem uma família ali de sete filhos, e minha esposa e dois cães, e aí a gente vai lá visitar uma casa. Eu vou com o corretor, eu avalio a casa, faço um tour pela casa, e no final eu digo para esse corretor, sou sincero. Estou dizendo que a casa não é ampla, ou não tem um tamanho suficiente. Para que eu preciso? Para as minhas necessidades. É claro que em português a gente não diz essa casa não é larga o suficiente, né? A gente diz essa casa não é grande o suficiente. Não é grande o suficiente para quê? Para as minhas necessidades, para as minhas necessidades e da minha família, pois eu tenho uma família grande. Então foi isso que eu disse aqui para a corretora. Olha, essa casa não é grande o suficiente. Então a gente posiciona enough após o adjetivo large. Por isso eu disse large enough. Eu disse the house isn't large enough. A casa não é, não é o quê? Grande o suficiente, large enough. Por fim, recapitulando aqui um detalhe interessante, é que esses advérbios de grau, eles também podem modificar verbos. Isso mesmo. Eu posso dizer que uma pessoa chamada Mary, ela quase escorregou, quase caiu, derrapou ou algo do tipo. Fica assim em inglês. Mary almost slipped. Mary almost slipped. Então almost contém aqui o sentido de quase. É um outro exemplo de adverb of degree. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo em que eu complemento a explicação anterior sobre como posicionar advérbios em inglês. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, basta deixar o seu comentário aqui embaixo. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal Inglês no Teclado aqui no YouTube. Meu nome é Daniel Pondé. Eu sou professor de inglês do canal Inglês no Teclado. Thank you for watching. And I'll see you next class. Bye. Bye.